E aí, galera, traçadores de Muriol, né? Tô passando aí pro parceirozinho hoje, com o ventinho, com o boiote. E aí, gente, ó, deixa eu pegar aí, dá uma vai pra mim. Nossa guia, só um ventinho, olha. Tá, boiote. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.